Jouto 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 loco Loco Jouto juicio �ito customer Me Ficou com minha amiga que ignorei Pouco, mentira que eu criei E tem não coma para definir Seus cantaram meus pisos e o tapetou De novo, é só mais outro A conta agitava oito Eu levantei Que meu cacho esteva além Veja só Mohamed Ali E eu também me alem E tem ai Deus Meu covarde Deixa eu dar o entendão Chega de que procur Doutor, corre e cor Meu ciúme está novo Pô, Deus sabe o que passei Tu ficou com minha amiga que ignorei Pouco, mentira que eu criei E tem não coma para definir Seus cantaram meus pisos e o tapetou De novo, é só mais um E aí Tá, 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 tá